Olá, podemos começar? Agora sim, falando em português, que beleza, né? Depois de um embromation ali no inglês. Tá me ouvindo, Daniel? Estamos sim, pode mandar bala aí. Beleza, agora sim, em português. Então, agora não vai ser uma palestra, a gente vai fazer um bate-papo, né? Como vocês devem lembrar, toda terça-feira nós temos a nossa live. E hoje a nossa live vai ser direto da DebConf. A live está fazendo parte da programação da DebConf, para a gente conversar sobre o que a gente faz aqui. Mas, deixa eu fazer uma explicação em inglês. Nós vamos falar sobre a Debium Brasil agora em português. Então, se você não entende português, eu me desculpe. Mas, cada sexta-feira, nós temos uma live stream de a Debium Brasil community. E nós estamos fazendo esse live stream de a DebConf 20. Então, se você entende português, desculpe sobre isso. Mas, nós estamos falando agora sobre a Debium Brasil community e muitos contribuintes, especialmente para a audiência brasileira. Então, vamos mudar para o português. Então, é isso. A gente vai conversar um pouco sobre com algumas pessoas que contribuem para o Debium, de formas diferentes. E a ideia, como a gente sempre faz aqui, a ideia é fazer um bate-papo mesmo, nada formal. E vamos conversar sobre como as pessoas têm contribuído para o Debium. Eu vou mudar agora para o modo mosaico aqui. Fica mais fácil da gente ver a cara de todo mundo. Acho que fica melhor a gente vendo todo mundo na tela, né? É. Então, eu vou começar pela... Na sequência da janela, eu vou começar pela Bárbara. Bárbara, diga... Diga a LOW e onde você está. E como você tem contribuído para o Debium nos últimos anos. Eu tirei o mute ali. Tá? Todo mundo me ouvindo. Então, eu sou jornalista e eu comecei a colaborar lá em 2011, 12, por aí. Que eu ia muito na Campus Party, né? Lá e ficava na bancada do Software Livre. Ajudava o pessoal do Debium. Lá conheci Valécio, conheci Paulo, Lenharo. Esse povo todo que está aí. E aí eu fazia fotos dos eventos. Tem muitos eventos que... Eu moro aqui perto de Curitiba. Eu moro em Castro, no interior. A 150 quilômetros de Curitiba. Então, para mim é mais fácil eu ir lá. Mas em 2015 eu fiz um fliçó aqui. E trouxe gente de São Paulo. Veio o Renka, veio o Cristiano Linuxman aqui. Veio a Cláudia Archer, que é de Curitiba também. Vieram fazer palestras sobre educação, software livre e tal. E lá na DebConf, ano passado. Mini DebConf, eu sempre vou também fazer palestra lá em Curitiba. E já ajudei em algumas traduções. Quando era no site, né? Agora estamos fazendo mais traduções pelo e-mail lá e trocando os arquivos e conferindo. Às vezes eu dou uma conferida no que o pessoal traduziu, assim, sem interferir muito. Só para ver se tem algum erro de digitação ou coisa assim. Mas aí eu respondo. Se não, eu só olho e não falo nada. Eu sou meio assim por trás dos panos. Quando o Paulo precisa de algum material gráfico, eu tenho uma gráfica digital aqui em Castro. Aí eu faço brindes para levar, para eles distribuírem. Ou algumas outras coisas assim mais elaboradas, tipo uns caderninhos com capa dura, tipo moleskine. Para levar, para vender, para arrecadar grana, para ajudar nos eventos. Levar o povo para os lugares. E ajudo também fazendo algumas artes. Arrumando uns outros. Até o cubo que o Paulo mostrou sobre o Debian. E eu conheci o Debian mesmo no computador do Valécio, né? Eu via o Valécio mexendo, mas sempre usei pacotes .deb, né? As instalações tudo com .deb. E sou usuária Debian já há bastante tempo. Então, colaboro sendo usuária, fazendo divulgação, indo nos eventos. Ajudando quando alguém me pede uma arte. Então, sempre faço essa troca aí. Porque o software livre, o pessoal do Debian, também ajudo o pessoal do KDE também. E no que eu consigo atender, aí estamos aí ajudando o povo. Só isso. Bacana, valeu, Bárbara. Você já participou outras vezes, mas agora em áudio e vídeo, né? É, aquele dia eu entrei de bedelha, né? Estavam as meninas falando. Aí eu falei, ah, por que eu vou falar aí no meio dessas meninas também? Eu meio que entrei na conversa, mas eu estava no meu computador, que é aqui do lado. Aqui um computador gamer, ele não tem webcam. É só para eu ficar jogando. E jogo também 100% Linux. Bacana, massa. Fábio, e aí, onde você está e como você tem contribuído para o Debian? Se você tem contribuído ultimamente, né? Boa noite a todos. Eu sou aqui de Curitiba. Trabalho com TI e uso o Debian já desde 99. Nunca contribuí com projeto. Basicamente, eu construí minha carreira com o Debian. Que eu trabalho na parte de infraestrutura, de servidores. E acho que estava mais do que na hora de começar a devolver um pouco para o projeto de tudo que eu ganhei dele, né? Então, esse ano eu comecei a trabalhar com empacotamento. Participei da maratona do Heriberto lá no evento do Fique em Casa, o Zideb. E desde então, estou trabalhando com empacotamento e agora não paro mais, não. Então, os planos agora são para daqui a um mês, um mês e pouco, de repente, fazer o apply para a DM. E mais futuramente, ir para a DD. Opa, que massa. Bom saber. Futuro DD brasileiro aí. Você trabalha com o Daniel, né? Trabalha na mesma empresa que o Daniel? Trabalho com ele. Que pena, rapaz. Olha, trabalhar, assim, é uma palavra bem forte, assim, sabe? A gente é funcionário da mesma empresa, assim, sabe? É um pouco de exagero trabalhar, né? Tá certo, tá certo. Joia. E aí, Fred, e essa rede aí? Conte para nós onde você está e como é que você tem contribuído. Meu nome é Fred Maranhão, mas eu não estou no Maranhão. Estou em Pernambuco, na rede. Eu sempre fiz, desde o começo, acho que eu comecei em 2000, 2001, praticamente a mesma coisa. Eu sou um tradutor do DDTP, né? Aquele projeto que traduz as descrições de pacotes. Mas, com o passar dos anos, em vez de eu ir me animando, eu fui me desanimando. Então, hoje eu sou um coadjuvante, realmente, trabalho muito pouco. Eu ainda dou entradas esporádicas no DDTP. Eu tento manter ali um mínimo possível traduzido. E eu tento também diminuir a quantidade de strings não traduzidas do Debian Handbook. Que é um manual feito por um francês, Rafael Herzog. E um outro rapaz que eu esqueci o nome agora. Eu esqueci o nome do outro autor. Como, geralmente, é o Rafael que interage mais com os tradutores, eu peguei mais o nome dele. Mas, eu já fui bem mais ativo. Quando eu era estudante, eu realmente dedicava um tempo diário para fazer isso. Na época, também, o projeto conseguia manter um nível de traduções. Porque, assim, manter as 30 mil, hoje, eu acho que até 40 mil pacotes, né? Manter aquelas descrições pequenininhas de 40 mil pacotes, dá muito trabalho. Na verdade, é assim, a sensação sempre foi de enxugar gelo. Sempre foi assim. Na verdade, é assim, se você pensar, um dia eu quero terminar, um dia eu quero manter tudo traduzido, você fica com essa sensação de enxugar gelo. Mas, aí, depois de um tempo, eu relaxei e eu disse, ó, é assim mesmo. A gente consegue manter um percentual traduzido. E vamos levar isso até morrer. E é isso. Bacana. Acho que a gente se encontrou pessoalmente na Campus Party de Recife. Talvez lá por 2012, 2013, né? A gente fez uma atividade, um painel sobre Debian lá na Campus Party. Foi bem bacana. Foi. É o Roland, né? O outro... É, Roland Mas, eu acho, se eu não me engano. Acho que é alguma coisa, sim. Joia. E aí, Leonardo, conta pra gente onde que você tá e como é que você tem contribuído. Opa, tudo bem? Tudo bom, galera? Então, eu, minha história com o Debian e com o software livre em si começou em 2012. Na época, eu comecei uma distribuição com o Ubuntu. Comecei nos eventos. Comecei a procurar pela internet. Daí, eu vim aqui no tal de Fliçol. O qual eu fui em 2013 e em 2014. Daí, eu fui pra Profisli. Enfim, fui indo em vários eventos, até que eu recebi o convite do Seu Lenhar e do Seu Paulo pra entrar no Curitiba Livre. Então, depois de estar no Curitiba Livre, comecei a participar de vários eventos. Ajudando sempre na organização. Também nos eventos do Debian, também. Com as mini-Debian Confes. Com a Debian Conf. Então, é isso. Daí, hoje em dia, é o meu sistema único. Não sei usar outra... Não consigo, na verdade, usar outra distra. E eu pretendo, em 2021, começar o meu processo também pra CDM, né? Que massa, que massa. Bárbara, você falou alguma coisa? Não, peraí. Agora foi. Esse aí é o cara do dinheiro, esse cara aí. Leonardo? Não é o cara do Snowbreak lá? Não, é o... O Snowbreak é o... O que é? Kleber. Kleber. Claro, você ajudou. Teve um flissol que, quando dá problema no meu computador aqui, eu levo lá em Curitiba, né? No Curitiba Livre, nos eventos. Aí o povo foi lá e mexeu no teclado aqui na luzinha, que tava acendendo a luzinha vermelha. E meu marido é anti-flamenguista. E ele pediu pra trocar pra azulzinha, lembra? Tava lá no meio, lá do povo. Sim, 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 sim. Aí trocaram. Agora o teclado é azul. O teclado é azul. Seu marido, seu marido tá errado, Bárbara. Eu só digo. Ele não deixa nada vermelho e preto. Então é isso. Daí eu sempre tô no meio aí com a galera aí. E eu pretendo realmente virar DM. Eu participei do empacotamento também da oficina do Heriberto. Só que devido a alguns problemas de saúde, daí eu tive que dar uma pausa nisso. E agora eu vou voltar firme ao empacotamento pra poder seguir os processos aí de DM e DD. E aí, Coringão, conta pra nós onde você tá e como é que você tem contribuído. Tá com o seu som fechado. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, legal. Boa noite a todos aí. Meu nome é Carlos, Carlos Nizete, né? Mais conhecido com Coringão, né? Já com idades passadas, né? Eu mexo com Linux desde o Conectiva 8, né? Naquela época, a gente ficava curioso sobre o que que... Como é o mundo do software livre naquela época, né? E desde 2003, né? Aí, em 2005, entrei participando na comunidade do Ubuntu, né? E eu sempre tive curiosidade de instalar jogos no Linux, né? E comecei a fazer empacotamento erroneamente, né? No Ubuntu. Até 2012, né? Aí, conheci o Creteu, né? Naquela época, né? Do Ubuntu. E foi em 2016 que teve essa... A DevConf, a primeira DevConf em Curitiba, né? Que eu até cheguei a participar aí com vocês, né? Participei em 2016, 2017, 2018, né? Querendo aprender como é o empacotamento certo do Débia, né? E agora, né? Até os dias de hoje, né? Consegui empacotar alguns jogos, né? Que eu curto bastante, né? É um hobby que eu tenho e... Tô empacotando esses jogos aí, até hoje. Legal. É falar em jogos. Em novembro vai ter uma mini-DebConf internacional que vai ser focada em jogos. Serão dois dias de mini-DebConf. Aí o pessoal internacional tá falando aqui. Porque a ideia é focar em jogos no Linux, no Debian e tudo mais. Bem bacana. Então, eu já tenho, eu já acho que uns 5 ou 6 pacotes já de jogos no Debian. Já tá lá no Debian pra baixarem, né? Desde... Tô sempre atualizando, né? De vez em quando aparece pacotes, eu tento empacotar e mandar pro Débio. Massa, legal. Joia. E aí, gente... Beleza, vou passar pro Tiago agora. E aí, Tiago, tudo joia? Você já deu outra coisa aqui? Como é que vai? Onde você tá e como é que você tem contribuído aí pro Debian? Oi, Tiago, não tô me te ouvindo. Travou ele? Acho que travou, né? Parece que travou, né? Tiago? É, por favor, o Tônio. Bem, boa noite. Tá bem devagar, Mita. Alô, alô. Coringão, você pode fechar seu microfone? Ah, ele caiu. Opa, passo. Passo. Ah, de qualquer forma, ele caiu. Vamos ver se ele volta daqui a pouco. O Valécio tentou entrar também, mas ele falou que tava com problema de conexão, aí não conseguiu entrar. A gente sempre tem falado, né? Que qualquer pessoa pode contribuir com Debian, não precisa ser Debian Developer, Debian Mantener, ou mesmo contribuir sem a intenção de virar um Debian Developer e tudo mais. Apesar que você pode virar um Debian Developer, não um piloto, né? Que é aquele que não trabalha com empacotamento. Mas é sempre bom ter contribuições de pessoas que, eventualmente, não querem se tornar, passar pelo processo de tornar desenvolvedores oficiais, desenvolvedores oficiais. E esse trabalho é bem importante. Todos nós começamos dessa forma, né? Contribuindo de alguma maneira pro Debian, antes mesmo de se tornar desenvolvedores oficiais. E, além do Debian, vocês contribuem pra algum outro projeto? A Bárbara citou o KDE, né? Que ela participa também. Dá uma contribuição lá também. Não sei se alguém mais tem algum. Paulo, eu passei alguns anos, eu acho que oito anos, sendo administrador do Wiktionary, do Wiktionary do Brasil, né? De português. E foi uma experiência bem legal. É uma comunidade, assim, bem ativa. É o projeto irmão da Wikipédia, né? A Wikipédia é o projeto principal, mas tem vários projetos irmãos. Eu acho que o segundo mais conhecido é o Wiktionary. E foi fantástico, porque a comunidade era bem ativa. E você realmente notava, nesses oito anos que eu passei lá dentro, eu vi o crescimento. Quando eu comecei, eu procurava palavras no Wiktionary e não achava. Eu via que era um negócio muito incompleto. E quando eu saí oito anos depois, eu notei que o negócio já estava se tornando uma coisa útil, de utilização. O amadurecimento do projeto, sabe? Foi muito legal. E a Wikipédia também, né? Você vê que a Wikipédia era muita crítica que tinha antigamente. Eu lembro de professores amigos meus que comentavam, é um absurdo, o cara pegou lá a resposta do trabalho da Wikipédia, como é que pode um negócio desse? E hoje em dia é uma fonte respeitável, né? E fantástico, porque é uma fonte respeitável, onde não existe a questão do mérito de autoridade, né? Ou seja, um professor com doutorado, não sei o quê, lá dentro da Wikipédia, ele tem o mesmo poder que um aluno de segundo grau, quando se trata de definir como será um artigo, né? Isso é um negócio fantástico. E foi isso. Acho que, além do Debian, assim, minha participação foi nesses anos de actionário, eu continuo sendo um usuário até hoje, né? Mas hoje eu não sou mais o administrador, aquele cara que entra diariamente e fica procurando vandalismo e tal, que era uma atividade bem legal. Interessante. Bárbara, você quer comentar? Não, eu queria perguntar o que ele falou, que ele traduziu, eu vi o nome dele lá no DD, como é que chama? DD, ó. Que traduz os pacotes. Isso, eu ia lá, eu ia lá também. Eu ficava preocupada. Eu lembro de você. Tem muita coisa para traduzir. Mas a gente acaba aprendendo, né? Porque eu contei uma vez para o Paulo, num desses lives aqui, que tinha um programinha lá, que era, eu fui procurar saber o que que era, o que que o programa fazia para poder traduzir aquilo. Era uma coisa de negócio de vetor lá, mas era para calcular, tipo, um plano vetorizado, e era de uma universidade. Eu fui conhecer que universidade que era. É bem bacana, porque você está traduzindo, você conhece os lugares, conhece as pessoas, conhece a fundo o programa para poder traduzir corretamente, né? Achei bem bacana aquilo lá. Na época que eu era muito ativo no DDTP, uma coisa que eu fazia era ficar descobrindo o perfil das pessoas. Então, por exemplo, tem um amigo meu de redes, que ele participava do projeto, e eu via os pacotes que tinham a ver com redes, e eu dizia, ó, bicho, traduz isso daqui, traduz isso daqui. E o cara vai fazendo pequenas descrições daquela, pequenas traduções daquelas descrições, e você fica se informando de pacotes que você nunca imaginou que existiam. E isso é uma coisa legal, especificamente desse projeto do DDTP, né? Que é você, de repente, trombar com a descrição de um software que cinco anos depois você vai dizer, rapaz, eu tenho uma necessidade, e, eita, eu já traduzi uma descrição que me ajudava. E aí o cara vai criando uma noção do que é que tem naqueles 40 mil pacotes, né? A última coisa que eu traduzi foi lá para o KDEA, foi o Krita 6.0, que ainda vai sair, ainda está em tradução ainda. E você acaba aprendendo bastante do que vem por aí, né? Porque tem coisa que não está ainda nessa versão. E aí, quando você descobre, quando você está traduzindo, vai vir coisa de história em quadrinhos, vai vir coisa de animação, vai vir coisa de edição de vídeo. Então, um monte de novidade que não tem hoje, você fala, nossa, eles já estão lá na frente programando isso. Bem bacana você conhecer o programa por trás, né? Bem bacana. Massa. Tiago, você consegue falar agora? Tem que tirar do mudo. É, você está no mudo, só para lembrar. Estou tentando aqui, mas a internet hoje não está ajudando, né? E aí, tudo bem? Estamos, joia. Agora foi, né? Tive que me deslocar aqui na casa, vamos lá. Ficar perto do Wi-Fi. É, só eu vou perceber que aqui em casa eu não mando nada, né? Me colocaram lá no fundo, pô, nem pega na internet. Abraço, pessoal, boa noite. Prazer, Fato, Paulo, Clenharo. Massa. Pessoal que eu conheço aí, o Fred, acho que eu já... É, Fred. Coringão, abraço também. Minha companheira corinthiana, mandou um abraço, deu muita risada quando você mandou, cara. Tinha que ser corinthian. Você está onde e como você tem contribuído para o Debian ultimamente? Cara, eu estou em Salvador hoje, Bahia. Ah, massa. E eu estou no time de tradução, eu não sou de TI, eu sou sociólogo, mas eu sou usuário Linux já faz uns 10 anos. E aí, desde o ano passado, eu resolvi que ia retribuir, né? Passei 10 anos ajudando, falei, pô, agora, usando, né? Agora eu vou retribuir. E aí, acho que desde o meio do ano passado, eu já estou na lista, se eu não me engano, de tradução. Fiquei acompanhando, tentando entender como é que funcionava. E aí, a partir do começo desse ano, acho que foi quando eu comecei, né? E estamos nesse processo, devagar e sempre, vamos ajudando. Quando eu tenho um tempo, eu tiro, mando alguns arquivos aí, e estamos seguindo, está sendo bem interessante. Que massa. Legal ter alguém que não é da área de TI contribuindo também, isso é sempre legal, sempre é uma amostra de qualquer pessoa, pode contribuir, né? Não precisa ser uma pessoa técnica para entender. E é bem curioso que a gente sempre está conversando que, às vezes, você não conhece alguma coisa técnica e pergunta para a gente, né? como é que a gente entende aquela questão de tradução, algumas coisas traduz ou não, tem todos esses detalhes e isso. E por outro lado, você tem um conhecimento legal de... acho que de linguística mesmo, né? Você já falou que às vezes você pesquisa algumas coisas e... Eu pergunto mesmo, eu encho o saco de vocês quando é parte técnica, porque eu não entendo, e aí eu tenho os amigos que são da linguística, eu encho o saco deles e delas. É isso, porque você está numa fronteira do conhecimento, né? Eu, na verdade, eu trabalho, já trabalhei nas ciências sociais com a questão da tecnologia. E a minha formação... Eu tenho uma formação técnica em... Chamava o processamento de dados, isso há décadas atrás, né? Legal. Então, até consigo fazer um pouco dessa interface, né? Mas, assim, tem muita coisa, né? O mundo do Debian é muito grande e acho que hoje mesmo, ontem, né? Que a gente estava vendo lá o significado de Índia. Quer dizer, tem que perguntar, e acho que é isso que é comunidade, né? A gente vai trocando e vai perguntando. E, como você falou, a gente vai atraindo quem não é de TI. Porque eu, pelo menos, entrei no Debian muito pela questão da comunidade mesmo. Porque, tecnicamente, assim, para mim, não faz tanta diferença usar uma... Não que eu tenha conhecimento, né? Eu não consigo avaliar qual é a distribuição melhor em termos técnicos. Talvez pela facilidade, né? O pessoal fala muito do Mind, né? Eu já usei o Ubuntu já bastante. Já usei o Papilinux também. Por uma questão de ser uma distribuição muito pequena. Mas, assim, o que atrai no Debian é a comunidade, é o Debian Conf, é umas coisas a mais que vêm junto com o sistema operacional, que é muito bom, né? Que eu devo dizer também que quando eu instalei o Debian funcionou tudo para mim, assim. Não tive problema nenhum. O pessoal discute muito esse negócio de ficar consertando coisas. Cara, para mim funcionou, assim, que foi uma beleza. Não precisei fazer absolutamente nada. Foi incrível. E aí estamos tentando ajudar e retribuir a comunidade, né? Bacana, legal. Daniel? Surgiu uma pergunta aqui para o Fred, no IRC lá. Já que ele estava falando do DTTP. O terceiro perguntou se o DTTP tem uma estratégia de priorizar os pacotes. Por exemplo, traduzir descrição de aplicações é muito mais relevante do que traduzir bibliotecas, por exemplo. Eu tenho uma estratégia secreta. Eu realmente... Mas é uma coisa manual que eu faço. O DTTP, diferente dos outros projetos, ele é web, né? Eu acesso lá a interface web. E eu tenho uma lista de pacotes a serem traduzidos, que o próprio sistema vai alimentando, vai botando mais, à medida que você vai zerando eles. E você pode... Tem um campinho lá que você pode botar o nome do pacote e traduzir especificamente ele. Eu estou sempre botando nomes de pacote que eu considero relevantes, que tenham uma tradução. Então, por exemplo, entre uma descrição de um joguinho ou de um aplicativo, como um LibreOffice, por exemplo, que um leigo, que eu supostamente acho que é mais importante ter uma tradução para o português do que, por exemplo, um pacote do Pell, um auxiliar do Pell, que a chance de um cara que precisa daquele pacote saber inglês é maior. Então, eu tento botar sempre, mas é uma coisa que eu faço em segredo, não comento com ninguém, é uma coisa manual também. E quando você abre lá e diz, eita, tem aqui um negócio do LibreOffice para fazer, mas como é que esse bicho sabe que é para traduzir o LibreOffice? Não sei, mas sou eu que fico botando as descrições escondidinhas, sabe? Eu priorizo o programa gráfico. Tem lá coisa de GIMP para traduzir, eu vou lá e... Meu telefone querendo encontrar no Google o que eu estou falando. Mas eu prefiro traduzir coisa que tem escrita, GIMP, coisa... É programa gráfico. O que eu entendo, né? Não adianta eu querer traduzir também uma coisa que eu não... Nada a ver aí. Tem que fazer um monte de pesquisa para ir traduzir. Pois é, porque o algoritmo DTTP, ele segue uma ordem que é baseada naquele popularity context, que é um pacotinho, que quando você instala o Debian, ele diz, você me dá permissão para eu mandar um e-mail semanal, anônimo, com a lista de aplicações que você tem instalado no seu Debian? E, em geral, eu digo sim, acredito que a maioria das pessoas diz sim. Eles usam esses e-mails anônimos para fazer um concurso de popularidade mesmo, né? Só que qual é o problema? No concurso de popularidade, a GLBC fica lá na frente do LibreOffice. E é muito mais importante você, para o usuário que vai consultar em português, achar o LibreOffice do que o diabo da GLBC, né? Que nenhum usuário vai instalar, embora todo usuário tenha. Só que o cara tem e nem sabe. Está embaixo do capô. Essa é a lógica. Faz sentido. Então, uma pergunta, Daniel. Eu queria aproveitar, já que nós estamos no meio da DebConf, e perguntar para vocês, qual que é a importância que vocês veem da DebConf para vocês na contribuição no projeto? O que vocês acham que isso... A maioria aqui, pelo menos o Coringão, o Fábio, o Leonardo, acho que a Bárbara participou da DebConf 19 também, né? Que eu lembro. Fui lá rapidinho, mas fui. O Fred, eu não lembro se participou da 19 não, mas eu acho que já participou de alguma DebConf também. Eu já fui mais ativo no passado. Hoje eu estou mais escondido na minha caverna. Realmente, nos últimos anos, eu não estou muito aparecendo em eventos, não. Mas, assim, qual que é a opinião de vocês, qual que é a importância da DebConf? Para mim, a maior importância para eu ter esse prazer de empacotar no Deb, foi quando eu conheci os pessoal da DebConf, né? O que me orientaram, né? Para saber, ah... Tem um time de Debian Games, onde você vai, né? Tenta ver se... Como ficar com eles, né? Para eu começar a iniciar o empacotamento para jogos, né? Que eu gosto de... É um hobby que eu tinha já há muito tempo, né? É engraçado tanto à DebConf e à DebConf que teve passado, né? Que estou realizando esses... Agora, meu objetivo, né? É mais ter jogos educacionais e para pessoas que têm alguma deficiência, né? De Alzheimer, alguma coisa que... Eu sei que existem alguns jogos assim e estou querendo fazer, né? Colocar esses jogos, né? No Deb, né? Para ajudar esse pessoal. Legal. Fábio? Então, eu acho que uma coisa importante na DebConf para quem está querendo começar a contribuir é justamente você ter um contato com tudo o que está acontecendo dentro do projeto ou com boa parte do que está acontecendo nele. Porque quando você não tem a DebConf a pessoa que quer começar a contribuir ela tem que correr atrás da... Do que se passa ali e ir atrás de lista de e-mail e às vezes isso pode ser um pouco intimidador para quem não... Para quem está começando. E esse ano a DebConf está sendo online mas normalmente quando é presencial para quem tem a oportunidade de ir também é muito legal a oportunidade que você tem de conhecer as pessoas que trabalham já no projeto. Então, você tem um contato mais próximo com a comunidade ali e para poder já se envolver. Leonardo? Acho que temos um novato aí, viu? Ok. Para mim, pelo menos quando eu participei da DebConf ano passado ali naquela correria da organização eu pude ver muitas coisas de perto o que eu vi realmente era importante na parte do conhecimento mesmo como até o Fábio falou da parte ali de você saber como é que está o projeto como é que ele anda como é que funciona mas também eu vi uma parte muito legal que é a parte social e a diversidade que é o Deb por exemplo, o Deb ele não é para apenas um segmento não é apenas para o programador por exemplo também é para a pessoa de tradução também é para a pessoa de qualquer etnia de qualquer classe social e de qualquer opção sexual pode contribuir então isso que é legal que faz realmente uma verdadeira comunidade essa participação de um todo diferente se é negro branco, íntio enfim qualquer nacionalidade que seja israelita ou se não árabe então é interessante você ver essa diversidade na DebConf além de ser um esse projeto tão grande e tão bonito você ver essa cada que contribui um pedaço fazer um todo fazer um sistema também você ver essa parte cultural e social para mim é isso massa deixa eu trazer o Jefferson para a conversa então e aí Jefferson tudo bom? você pode falar onde você está e como é que tem contribuído para o Debian ultimamente? pô, eu sou o Jefferson tenho 24 anos eu moro em Florianópolis sou natural de Santa Catarina em outra cidade e eu sou formado em design gráfico o meu encontro com a Debian foi mais um acidente assim eu gostava de software livre já vinha nessa nessa ideia de usar o software livre para fazer design e aí eu vi que até a DebConf no Brasil a DebConf 2019 entrei em contato e prontamente comecei a contribuir e eu tenho contribuído mais na minha área que é o design gráfico e fazendo produção visual de artes e coisas assim por exemplo a arte da camiseta da DebConf gente que ainda não chegou aqui em casa mas estamos esperando deve estar chegando aí já está está a caminho está a caminho o correio está em greve ainda? não sei mas enfim tudo atrasa aqui é tranquilo gente não é uma cobrança assim é a minha revolta que toda vez que algo atrasa eu tenho que manifestar e a gente está perto né porque estamos em Curitiba você e Florianópolis verdade eu não sei se você viu a pergunta do Daniel que ele fez sobre a importância da DebConf você veio para cá ano passado né cara assim eu acabei não ouvindo a pergunta mas supondo que ela é só essa sem um complemento é isso né eu acho que eu acho que é um evento bem importante assim né porque até um pouco das respostas que eu acabei ouvindo aqui porque ele mostra não só a capacidade a potencialidade do software livre do Debian em si enquanto né enquanto software propriamente mas enquanto comunidade de onde podem surgir coisas novas assim né num projeto ali de design de marca de materiais para a DebConf por exemplo ele ia ser uma coisa se fosse para fazer um projeto simplesmente e outra se ele né e outra ele se torna outra coisa com as ideias da comunidade com mais gente ajudando e com o potencial criativo que a galera tem em cima do software livre assim enfim e eu acho que é um grande diferencial das outras comunidades também né não ter um evento presencial às vezes não querer também né organizar enfim acho que é um pouco isso eu não sou tão inteirado quanto os outros em eventos de programação eventos de tecnologia mas é muito diferente de um evento que eu estava acostumado um evento de design e é muito bom ver assim um evento profissional que ele funciona com pessoas trabalhando e não apenas expositores e ouvintes assim então e você se sentir parte disso assim é realmente muito gratificante sabe tanto estar em contato com as pessoas quanto se sentir parte assim enfim Daniel não sei se tem mais mais alguém quer comentar alguma coisa é importante a troca de ideias né você ir nesses eventos e conhecer outras pessoas assim pessoalmente aqui é legal também a gente conversar e tudo mas pessoalmente você é bacana eu já estava no aeroporto uma vez indo para pro Latino Air encontrei o Lenharo lá ficamos conversando então é uma coisa bacana também você ir nos eventos encontrar as pessoas toda vez que eu vou a Curitiba encontro o Lenharo o Lenharo o Paulo e o Leonardo lá aí quero conhecer o Coringão quando eu for a São Paulo já sei que você está andando com o Creteu então o Creteu deve ter levado você para tomar umas cervejas em algum barzinho em São Paulo é Creteu e Cabelo dois loucos lá puxando esse gancho que a Bárbara falou de conhecer pessoas e tudo mais nessas contribuições que vocês fazem ou fizeram vocês tiveram a oportunidade de conversar com pessoas de fora de conversar com não brasileiros eu sim eu conversei com o Hugo conversei com o Hugo que é da França né D.D. da França Giovanni que é D.D. da Itália entre outros né muita gente a diversidade que é algo bonito na Deb Conf a diversidade é algo fascinante eu digo além da Deb Conf mesmo no dia a dia de contribuições por exemplo ah sim isso sim o Coringão conheceu muita gente conheceu o Criqueu conheceu o Coringão conheceu algumas pessoas aí nas minidebconf nos outros eventos eu conheci muito muito pessoal da comunidade mas alguém quer comentar essa experiência de contato com pessoas não brasileiras eu acho que na hora eu 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 nesse nesse final nesse ano passado né que do aqui no Brasil lá em Curitiba né eu estava mais ansioso de ver o time do do Debian Games né aí eu conheci o Marcos Marcos é é Cosme o Charly né que é um o alemão né ele que né ele que ficava sendo o meu é o o o o o o o da parte lá né do da parte dos games que toda vez que eu empacotava ele que pegava e e analisava os pacotes né tem ele tem o Tobias Frost que que eu também conheci pessoalmente né ah foi muito foi muito né pra quem pra quem só comunicava só por meio né ver pessoalmente né é bem bem gratificante Fábio você ia comentar alguma coisa é nessa questão de empacotamento é bem comum a gente ter esse contato com pessoas de fora né porque não sendo DD a gente precisa de um DD que faça o upload do pacote pro Debian então a gente faz o trabalho nos pacotes e tem que buscar um sponsor né e dessa forma cada pacote acaba sendo um sponsor diferente de um lugar diferente e não só no Debian também eu tô trabalhando com três pacotes agora que o upstream dele é um russo então eu tô conversando bastante então você acaba conhecendo gente do mundo inteiro bacana mas alguém tem eu tenho assim que eu acho mais no comentário né eu acho legal que você acaba criando até uma amizade né com essa compartilhamento de informações que o Giovanni que tá lá em Minas tá longe tá longe pude conhecer também o Heriberto pude conhecer o Crichel então é legal você ver esse círculo são pessoas assim que nem o Crichel por exemplo eu em 2012 eu fui aprender redes vendo vídeo dele no YouTube daí hoje eu estou conversando com ele cara a cara assim é algo interessante os meus livros que eu já li também de alguns outros autores tá bem bacana o Giovanni que tá mais longe do que o russo que o Fábio falou né tá lá né tem que mandar o café pra nós tem que mandar mas alguém tem experiências durante essas contribuições seja por e-mail ou pessoalmente deixa eu fazer uma pergunta pro Thiago Thiago você conhece outras pessoas da sua área que são envolvidas com software livre ou você é o único ali né não imagina tem muita gente cara tem muita gente mas eu não acho que estão envolvida com a questão de sistema operacional que eu acho que é uma coisa que assusta pra quem não é da área né eu tô vendo aí a Bárbara e o Jeff falarem a Bárbara é você que tem o canal né Bárbara do software livre o Inkscape um curso inteiro né eu assisti eu vi a palestra eu fiz pra treinamento né pro povo levar já pronta a arte só pra eu imprimir na minha gráfica eu vou tô pra ver o seu curso porque eu assisti a palestra do Jeff aqui na edição brasileira e Inkscape é livre o Debian foi bacana sim foi ótimo né e assim tem bastante gente eu sou um pouco suspeito pra falar porque eu trabalho com o pessoal que faz a interface das ciências humanas com as tecnologias né então tem muita gente envolvida assim muito o Debian o Debian a Debian é legal por causa disso né porque mostra que tecnologia tem a ver com amizade com colaboração com política com liberdade adianta só a gente ficar na nossa caixinha aí fazendo usando computador tem muito mais coisa envolvida né e o Debian é o exemplo disso né então assim tem bastante gente principalmente na área da educação né pessoal que trabalha com recursos abertos tem a questão da vigilância que tá pegando muito hoje né eu trabalhei um pouco com isso também vigilância digital é uma questão da gente começar a se envolver né aqui em casa por exemplo não tem ninguém das exatas meu filho agora tá fazendo técnica eletrônica mas todo mundo aqui usa Debian e alguns conhecidos também da educação já estão usando o no Linux estão migrando do Windows é uma questão a gente podia tentar juntar onde esse pessoal tem uma referência que é muito legal pra quem não conhece que é o Sérgio Amadeu que é um pesquisador lá de São Paulo ele tem um podcast bem bacana que chama Tecnopolítica então quem quiser entrar um pouco no mundo nessa interface das ciências humanas com a tecnologia pega lá o podcast dele que ele e quem sabe um dia alguém do Debian não vai lá falar com ele né seria super interessante também deixa o pessoal do Jeff falar aí apareceu o Jeff Jeff só quer falar você clicou na mãozinha ali isso, isso, cliquei não, eu ia eu ia dizer que que eu nessa né, que além de designer eu me tornei acadêmico aí na história do mestrado e eu acabei não pegando de qual área da educação que o Thiago é mas como eu tô literalmente também né vindo de uma área que era uma ciência sociais aplicadas agora tô tô com um pé mais além nas ciências sociais em si eu tenho muito essa impressão também assim, é uma galera que gosta muito se interessa muito pro software livre agora na pandemia assim, eu tenho vários professores abismados com essas com as universidades adotando ferramentas proprietárias às vezes com contratos muito caros né, com direto com a Microsoft com a Google e tem dado muito pano pra manga assim e bastante discussões que eu via na Debian né, até do pessoal botando a mão na massa pra fazer uma tipo uma cloud livre alguma coisa assim me ajudaram muito a poder falar com essas pessoas assim do tipo pô, existem outras alternativas né, existe existe como fazer as coisas de uma maneira melhor minha orientadora há pouco tempo começou a usar o LibreOffice tá aí tateando fiquei super animada assim, de trocar uma ideia com ela e acho que é uma grande referência pro pessoal assim, que se interessa um pouco nisso tecnopolíticas mesmo é um podcast muito bom assim, pra pra esses assuntos é e tem tudo a ver assim, né por exemplo hoje eu participo de alguns grupos de estudo ainda e um sobre tecnologia que eu encontro muitas interfaces também com o software livre só discutindo política tecnológica de fato, né pra América Latina coisa assim é bem bem interessante Daniel, comentar alguma coisa? eu acho que é interessante essas dicas aí que eles passaram tivemos alguma pergunta da minha parte por enquanto lá no pad tem nada, né eu tava olhando no youtube também aqui não apareceu nada não, só nem no pad nem no IRC por enquanto deixa eu só falar uma uma coisa aqui uma sensação que eu tenho já tem algumas décadas que eu acho que o grande calo do software livre e do Debian é a questão de não ser atrativo pra os usuários de jogos assim eu acho que sempre foi um pra mim o maior problema de convencer as pessoas a usar Debian é a oferta de jogos não falo nem de jogos livres mas assim de dar um suporte pra jogos proprietários e quiçá ter jogos livres mesmo se bem que hoje em dia tudo é serviço então assim se tornou irrelevante se o jogo tem o código livre ou não o que importa é que existe um serviço por trás hoje em dia a maioria das novidades que estão surgindo se baseiam em serviço então assim se esse sei lá pega o Jitsi mesmo que a gente está usando aqui pra se conectar se tornou irrelevante se ele é se ele tem o código aberto ou não ou parte do código aberto ou não uma questão é que tem uma empresa que presta um serviço pra isso mas assim voltando a questão do jogo eu acho que sempre foi um grande problema pra convencer qualquer pessoa a usar Debian é a questão de jogos eu acho que isso daí sempre pegou não sei se vocês tem a mesma sensação que eu então eu acho que em 2009 eu tinha um site chamado o Boom Games onde eu passava todas as informações eu usava jogos para o Debian para o Ubuntu naquela época onde despertou bastante curiosidade ao público naquele tanto tanto que com o tempo passando muitas empresas como a Steam começou a publicar jogos para o Linux e agora no Debian eu sinto que tem bastante que está meio desatualizados tudo e agora estou tentando pegando esses pacotes que estão órfãos lá tentando atualizar joguinhos que já estão importantes jogos importantes para a educação está faltando também lá no Debian que só tem só um ou dois mas eu sinto que tem mais jogos educacionais para crianças eu acho importante jogos educacionais voltarem ativo principalmente para pessoas que tem Alzheimer alguma coisa assim que eu tenho eu trabalho como técnico de informática e eu tenho alguns clientes e eu tenho acho que uns dois clientes meus que tem problema de Alzheimer que ia ter uma coisa diferente uma coisa nova eu peguei e instalei o Debian instalei alguns jogos para ele praticar manusear o sistema fui joguinhos para ele e até já faz uns cinco anos que ele trabalha com isso e sempre me agradece por ter essas ferramentas para ele trabalhar legal o Fábio você tem focado em algum tipo de pacote nesse começo o Corigão falou dessa passada de jogos que ele foca bastante em jogos e tudo mais e softs educativos você tem alguma ideia assim do que você pretende focar em alguma linguagem algum tipo de pacote cara para falar a verdade não o que aparecer vamos para dentro desde que não seja Java é eu 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 manjo eu manjo um pouquinho e não sei né eu mandei aí no chat daqui do do JITSE um link de uma universidade na Argentina que de desenho industrial que tem um laboratório de ferramentas e software livre para arte e desenho então eles ensinam lá toda a parte de desenho industrial tudo com software livres isso a gente precisa ter mais no Brasil né legal e eu já também fui na universidade aqui da cidade vizinha que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa e fiz uma campanha porque lá eles fizeram laboratórios como o nosso amigo aí o Jefferson falou que uma universidade estadual do Paraná começou a comprar hardware que não é hardware caríssimos que vocês sabem que é da maçã né e e softwares que não são livres que código fechado estão fazendo edição de vídeo fazendo na parte de jornalismo né eu sou jornalista Jefferson não sei se você escutou e aí lá eles estavam fazendo tudo edição de vídeo de áudio tudo com software proprietário eu achei meio que absurdo isso aí tem acontece depois eu respondo até pode responder pode ir não Bárbara acontece bastante eu até acho que a gente abordou abordou pouco na outra live mas o papo ali da mini debconf brasileira me abriu um pouco para pensar isso tipo assim porque que bom que você deu essas referências eu já abri aqui porque realmente a gente não tem universidade pública e até o até o crecheu comentou ali assim tipo professor universitário defendendo o status quo né eu dei uma olhada depois nos comentários e acontece muito e acontece muito também dos estudantes levarem isso para trabalho de conclusão de curso e por exemplo assim você vai fazer um trabalho que você ensina como fazer um site como desenhar um site dando um exemplo abstrato aí a pessoa vai ler um trabalho feito em uma universidade pública a primeira barreira que ela encontra é você precisa ou piratear ou pagar 70 reais no mínimo por mês para poder reproduzir os passos contidos nesse trabalho sabe 70 reais é uma licença de estudante explicando para quem não sabe da Adobe a de profissional é 200 sei lá está um pouco mais assim então eu estava pensando muito desde da mini devconf para cá como tratar isso de alguma forma assim estou até vendo se talvez eu tente fazer um mapeamento vou ver se eu consigo pegar os projetos de curso ver se eles versam sobre isso faz muitos anos que eu não leio um projeto pedagógico de curso mas acho que seria legal tentar dar uma mapeada nas universidades o que que usa se usa por que que não usa né eu tenho algumas hipóteses eu já vi muito assim as pessoas por que que não usam como propaganda da própria universidade aí entra essa questão né tem que ter um hardware caro para mostrar em foto etc etc e tal assim enfim é um desafio que a gente tem aí bom é isso né sobre os games eu jogo relativamente bastante eu nunca senti muita dificuldade a minha dificuldade é mais que um driver de vídeo só que ultimamente eu tenho visto que isso é muito um problema do gnome na Debian eu não sei se se o pessoal que usa a placa de vídeo tem usado mais KDE outra outra interface assim mas eu vejo isso na internet o pessoal até colocando ali né você bota aquele NeoFat usando Debian eu pergunto como é que é games as pessoas ah normal só tive que instalar umas coisas aqui não nunca senti a dificuldade assim de 2018 19 pra cá eu acho que a questão do que o Fred comentou ali de ser favorável ou não a questão do de ser livre ou não isso vai da filosofia isso é importante a questão que o Debian traz por trás de ser livre ou não então isso o Debian traz na filosofia dele de trazer o software livre enraizado então por princípio ele é software livre então quem não quiser algo livre pode ter a opção então a gente pode depois instalar algo não livre mas por padrão a gente vai ter tudo tudo livre né eu queria aproveitar agora na sequência e perguntar pra gente já começar no dar um encaminhamento final ali perguntar pra vocês qual que é o o passo que vocês têm aí em visão pelo menos agora nos próximos futuro próximo aí pra no projeto o Fábio já tem um caminho meio trilhado ali né aplicar pra DM DD ali mas fora isso vocês têm algum plano aí de contribuição no projeto como que tá a contribuição que vocês veem aí dá pra fazer na sequência né começar pela Bárbara é um complemento na pergunta do Daniel assim se vocês é obviamente o que vocês já fazem já é já é muito né já é bastante mas se vocês pretendem ir pra outras áreas ou continuar nessa área mesmo se vocês já pensam em contribuir de outra forma ou ou não né ou a contribuição atual é legal já enfim eu gostei bastante do sistema lá de tradução dos pacotes que é online bem prático vai lá e traduz aí o outro vai lá e confere se tiver ok já entra achei bacana esse sistema até cobrei do pessoal do KDE pra ter um negócio desse porque lá eu não eu não tenho tem que ter login e tal tem que ser o master do master pra poder o negócio ir pro pacote aí então eu traduzi o crito tinha 6 mil linhas pra traduzir demorei meses pra traduzir aí eu tenho que pegar o arquivo .po mandar pra alguém pra alguém revisar e ver se tem algum erro de no código lá e tal e mesmo assim eu traduzi pelo localize que é um programa que gera o .po e e tem que ser revisto então eles fazem toda a revisão pra daí publicar mas só que ainda nem saiu a versão nova né mas é pro futuro eu quando eu não consigo participar assim traduzindo eu vou lá e ajudo até com dinheiro o que eu consigo doar pra fazer um banner comprar material pros eventos então eu ajudo no que eu consigo ajudar porque eu acho que é a consciência de cada um né que utiliza software livre é o favor que você recebe é aquilo que você dá em troca né legal Fábio então além da de fazer o apply pra DM aí no próximo mês e pra DD futuramente eu dei uma ensaiada ali pra contribuir com tradução mais pra conhecer o processo e eu já devia tá já tava no plano pra tá contribuindo já mais com as traduções aí mas devido a alguns umas mudanças no trabalho não sobrou tempo mas isso é coisa que deve mais um mês aí já deva normalizar e aí a ideia é começar a contribuir mais pra tradução também Ed? Bom eu não tenho nenhum plano pro futuro não vou continuar fazendo o que eu já tô fazendo até porque isso não termina nunca né vou continuar colaborando com o DDTP e tentando manter o máximo possível do Debian Handbook traduzido e isso pode mudar mas hoje eu não tenho mais nenhum plano de atacar outra frente não tô fazendo outras coisas no mundo da informática mas não necessariamente tem a ver com o Debian a minha última novidade é que eu fui obrigado a voltar pra pra Windows né por uma mudança lá no trabalho eu mudei de departamento e já instalei aquele Debian no WSL e é isso bem-vindo Fred trabalhar com Windows e WSL é de chorar Leonardo certo é pra mim acredito que ainda continuaria colaborar nos eventos isso de prática né aí na nossa comunidade tanto com o Debian quanto também com os outros projetos livres e como eu falei né agora eu tô passando por eu tô me recuperando de uma fase muito difícil que eu passei doente então eu pretendo também ajudar com empacotamento e quem sabe que só tradução né opos legal Conigão como é que tá o planejamento futuro Estão me ouvindo agora direito assim mais ou menos eu tô com tô com o poninho aqui bom por enquanto no momento eu só tô atualizando os pacotes que já tá já estão no Debian né mas futuramente eu pretendo colocar mais alguns joguinhos não pretendo ainda no momento ser um BM ou um DD vou continuar sendo só um contribuidor do Debian né mas por enquanto é só só mantendo mesmo os jogos que estão lá no Debian bacana Jefferson ou desculpe pode ser o Jefferson da sequência tava o Thiago mas pode ser o Jefferson tem problema pô então eu tenho assim um leque de opções pra né porque eu quero ir pro futuro tal e aí eu acho que a única opção assim que eu que eu estaria não usando software livre é se eu voltar a atuar com design comercialmente né em agência em marketing de empresa e tal porque aí você acaba caindo na mesma situação dos colegas de não não escolher e aí como você tá em equipe já tá todos os computadores com Adobe é né estaria ali usando o normal mas eu acho que pra o software livre não necessariamente rolar do Cadab eu tenho feito alguns cursos né mais com colegas mais com pessoal de movimentos sociais que eu já trabalho no mestrado conheço mais tempo com software livre e aí é muito semelhante ao que o o pessoal do Mariscotron que aqui de Floripa também fala né da segurança com pés descalços né é quase o design com pés descalços assim na ideia de mas eu nunca formalizei isso como eles tem documentado tal de botar o conhecimento pras pessoas o software livre ele é essencial nisso né é muito é muito fácil é muito simples eu só falar pras pessoas pô baixa aí a gente vai começar a usar e ensinar passar um pouco aquilo que eu passei na oficina e até mais é muito mais fácil do que eu novamente né fazer a pessoa recorrer à pirataria etc etc e tal e pra Debian eu pretendo contribuir mais com o evento assim é uma coisa que eu me sinto mais à vontade com relação ao que eu já faço já fazia né no design e acho super divertido assim né pegar algo que eu consiga tocar ali do começo ao fim né o projeto começa ele acaba o evento começa tem uma data pra acabar vai ter uma série de matérias ali outro ano é outra ideia outra identidade visual então tô super à vontade a minha única questão mais é tempo né acho que acho que não tá fácil pra ninguém agora mas pra mim especialmente tá bem corrido sim é isso legal e o Thiago olha eu vou continuar com a minha contribuição na tradução devagar e sempre eu tenho um tempo um pouco flexível então eu vou conseguindo fazer até que bastante coisa já falei com o Paulo pra tentar alguma coisa no time de publicidade até eu me enrolei né Paulo desculpa aí não sem problema pessoal envolve git no meio vocês me matam um dia eu vou aprender o git fica tranquilo vai sim mas assim é isso a gente aos poucos eu vou ajudando e em relação ao software livre em geral assim eu faço essa ponte com software livre e educação e software livre e política só assistencial também vou tentar fazer um projetinho aqui incluir o Debian pra gente poder utilizar software livre mais nas políticas sociais que é uma coisa que é pra mim é casa assim de uma maneira muito muito direta mas infelizmente como todo mundo aí já provou tá um pouco devagar né a gente insiste em ficar comprando milhões de coisas que 90% dos recursos já tem e às vezes melhor né mas assim continuo na tradução e convido o pessoal que não está fazendo que faça um pouco não precisa fazer muito eu acho que uma contribuição de um arquivo pequeno por semana no máximo assim já é bastante já ajuda bastante como o Fred falou a gente vai indo até onde dá é isso aí estamos quase zerando a fila lá de arquivos não traduzidos deu a olhada essa semana tinha acho que 20 e poucos arquivos só menos de 30 arquivos não traduzidos e agora tem a fila lá de revisão pra revisar os teus arquivos tem bastante coisa você falou devagar e sempre mas pelo contrário você está empenhado lá está massa o trabalho é gente é isso às vezes o pessoal assusta que a gente manda muita coisa mas é que assim quando eu tenho tempo livre eu mando muita coisa mas se vocês perceberem também às vezes eu mando um por dia que são arquivos muito pequenos também às vezes eu acho que o pessoal acha que é um livro e não é às vezes são 20 linhas no máximo que eu traduzir eu só queria deixar um recado que eu deixei aí no link a Bárbara mandou uma referência eu mandei uma pesquisa multi institucional sobre como é que as grandes empresas de tecnologia estão entrando no meio da educação quem quiser depois dar uma olhada é outra coisa legal para quem é da área de tecnologia para ver como é que estão as coisas no meio da educação bacana o link é educaçãovigiada.org.br show de bola acho que a gente já pode ir para o finalmente aqui acho que a gente já falou bastante acho que a gente podia só na despedida aqui cada um já dando o seu adeus aí dando uma quem quiser falar alguma coisa aí para quem quiser começar a contribuir também com o projeto dizer o que o que que o que que eles o que que acha o da pessoa contribuir é onde de alguma dica que que foi relevante no seu começo talvez alguma coisa assim ou se não quiser também só dar um tchau também fiquem à vontade vamos começar como sempre pelas mulheres né Bárbara é boa Lenharo é que quando você vai nos eventos eu incentivo todo mundo aí num evento de software livre para você conhecer outras pessoas e essas pessoas vão te motivar então no meu caso quem me motivou foi o Cristiano Linux Man foi Kretcheu foi o Cabelo então eu ia muito no Conisli lá em São Paulo encontrei na época com Ralf Braga é né tempo do EPA então e aí você conhece as pessoas isso é importante você ir num evento de software livre vai num Flisol que é um festival se você não conhece software livre não conhece Linux não conhece nada de nada e quiser conhecer você começa a conhecer as pessoas nesses eventos e essas pessoas vão incentivar você e vão te ensinar com a maior boa vontade do mundo né então eu coloquei um curso lá com 30 videoaulas gratuitas ensinando a mexer Linkscape até tem um evento agora que o Paulo podia já até fazer uma propaganda né que vai ter o Software Freedom Day né que é o dia da liberdade de software dia 19 de setembro e cada um daqui ou cada um que usa software livre eu incentivo pode fazer num canalzinho aí ou fazer um videozinho colocar no YouTube depois falar que é para essa comemoração para homenagear a liberdade de software que eu não falei aqui no começo mas eu eu aprendi basic quando eu tinha uns 8, 9 anos eu ia na cidade vizinha de ônibus eu e meu irmão a gente ia fazer basic porque naquela época o código era aberto todo mundo digitava o código a gente ficava digitando sábado fiz curso de datilografia para poder digitar rápido né porque eram revistas que vendiam na banca que tinham os programas isso era software livre até que quando veio o senhor Bill Portões e falou que o código não era para ser livre mas isso as pessoas que são assim revoltadas como a gente aqui e pessoas alegres a gente é contra isso então a gente compartilha esse código é como se a gente fosse uma revista aberta o tempo todo então eu acredito que quem tem essa filosofia de não fechar portas trocar conhecimento vai gostar de ir num evento de software livre e conhecer pessoas inteligentíssimas pessoas de coração assim muito grande a família deles já conheci a esposa dos meus amigos do software livre do cabelo o filho do cabelo a ensinar os joguinhos que são legais são livres para o filho do cabelo o cabelo me tinha como referência de jogos para o filho dele então a gente troca ideia fica amigo tem no facebook todo mundo como amigo nas redes sociais né e isso aproxima as pessoas e eu sempre incentivo quem não conhece nada de nada vá num Flisol que é um festival internacional de instalação de software livre você pode levar seu computador como eu às vezes tenho alguma dúvida eu levo meu computador lá para atualizar alguma coisa que eu não sei fazer né então eu sou assim eu sou uma usuária que desde o basic eu fiquei traumatizada com código porque uma vírgula fazia toda a diferença e me fazia ficar pensando uns 15 30 dias aí eu desisti eu sou usuária então eu quero que as coisas funcionem eu sempre cobrei nos eventos de software livre é uma oportunidade você cobrar os caras olha você aí que faz programa você que faz um joguinho funcionar por que meu joguinho não está funcionando você aí que faz programa por que você não faz a coisa ser mais gráfica em vez de eu ter que ficar digitando lá no terminal e eu sempre cobrei isso em todo evento que eu fui eu xingava Cristiano Linux Man xingava eu xingava todo mundo falava gente eu sou usuária sou jornalista tem que ser uma coisa fácil e vamos fazer isso ficar fácil para as pessoas para minha mãe para minha avó usarem é isso um abraço para vocês e se vocês querem aprender e colaborar pode ser também colaborando participando usando e divulgando ótimo valeu vamos passar para o Fábio agora então Fábio então o que eu diria é você está com vontade de colaborar com o projeto basta começar como a Bárbara falou vai ter tem muita gente com muito boa vontade para te ajudar e você não precisa saber tudo só precisa estar com vontade de ajudar mais nada então não deixe para começar amanhã comece hoje no mais obrigado pela oportunidade de ter participado aqui e um abraço para todo mundo obrigado sempre que precisar estamos aí Fred bom eu sugiro que se você decidir participar como um membro ativo assim um membro que você procure alguma coisa que lhe dê prazer ou que tenha muito significado para você entendeu afinal você está trabalhando como voluntário e o negócio funciona muito melhor quando você faz um negócio que você curte além disso eu acho que você não precisa realmente ser um membro ativo da comunidade para ajudar o negócio a funcionar você ser um usuário você usar a coisa você já está fazendo muito você já está ajudando muito que dirá o Google que deixa eu usar o Gmail há 20 anos e nunca me cobrou nada porque ele sabe que eu ser usuário já estou ajudando muito o negócio então é isso se você é um simples usuário não se considere simples na verdade o que faz o negócio existir são esses usuários agora se você quer dar um passo a mais e quer dizer agora eu quero entrar aí nesse negócio e quero ajudar mesmo então procure alguma coisa que tenha significado para você procure colaborar com partes que você vê que vai mudar o mundo para melhor essas coisas e é isso show de bola valeu Leonardo por favor está com o microfone fechado não estou te ouvindo agora sim desculpa senhores senhores então muito obrigado pela oportunidade de estar participando hoje a dica que eu dou é pesquisem vão atrás a comunidade ela está aberta qualquer pessoa que está aqui tem a lista no IRC se alguém não souber a lista pode procurar nos fóruns no Google e participem o evento ele é gratuito sempre o debconf contumínio debconf sempre os eventos do deb sempre serão gratuitos assim como qualquer outro evento de software livre então é uma oportunidade da comunidade participar com o projeto e aprender com o projeto e o projeto também de alguma forma aprender com essa pessoa daí seria mesmo isso muito obrigado valeu obrigado Coringão bom eu quero agradecer né ao Lenharo ao Paulo né o terceiro também né que me ajudaram a né a a ajudar o Deber né a aprender a empacotar os jogos tudo né eu sou do tempo da Bárbara né a Bárbara também eu ia direto nos eventos aqui de São Paulo aqui no Conisme conheci bastante o o Linus o Cretil né é todo esse tempo aí né que a gente né a gente sempre e todo ano tinha um evento legal aqui em São Paulo né infelizmente agora tem poucos né e o que eu posso dizer é obrigado a todos aí né principalmente aí o pessoal do quando participava no Mini Dev Conf né em Curitiba né foi muito gratificante pra mim obrigado a todos aí valeu cara obrigado Thiago é isso aí muito bom ver todos vocês a gente só vai conversando pela internet via texto e agora ver a cara dos NICs é muito bom agradecer principalmente ao Paulo e ao Lenharo que estão fazendo um trabalho de divulgação muito legal tá sendo muito bom e convidar a todos e todas que quiserem participar do time de tradução só vem não precisa saber muita coisa não fazendo pouca coisa contribuindo com um pouquinho já é muito legal e a gente dá todo o suporte que precisar e eu tô bem disponível pra isso também não sou a pessoa de referência ali no grupo mas já sei um pouquinho e vou passar o que sei e aproveitem a DevConf que tá muito legal tem muita palestra boa sobre todos os assuntos né tá muito interessante mesmo e se cuidem fica em casa quem puder lógico abraço show de bola Jefferson é bom agradecer o convite do 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 paulo para participar né me desculpar por não ter preparado uma fala maior mais sistematizada cara indo aí no que o pessoal fala eu acho que dá pra resumir assim em procurar espaços que você possa se inserir com com segurança né eu comecei o contato assim muito na universidade nessas discussões em hackerspace sobre segurança etc e tal aí depois você já vai você já vai colando numa standfast vai vendo que é legal e aí partir pra procurar uma comunidade né que tenha princípios né nesse no sentido como acho que foi o Fred ali que falou que né que se você faz o que você gosta você vai querer fazer mais e aí é isso começa sendo usuário participando dos grupos do Telegram uma dúvida que você tira de alguém você tá ajudando aquela pessoa a entrar mais no Debian no Linux um amigo que você indica e ele tá né seguindo aí sua dica pô vou vou instalar aqui no meu computador ele fica mais motivado de tá fazendo isso junto isso eu vejo muito pelas minhas experiências né e ter uma comunidade receptiva né com enfim com princípios legais eu acho que motiva muito mais né então procure comunidades e espaços que que te ajudem nisso né e aí parta pra outros passos né se quiser se profissionalizar na área aí você vai né ter que ser autodidata aí né com contribuições mais especializadas né e aí vai de cada um mas é isso agradecer aí a oportunidade e contribuir mais aí com o que eu puder abraço valeu Paulo já que o show tava no teu nome faça as honras do do encerramento final aí bacana é agradecer a participação de todo mundo né foi bem legal as contribuições é legal as contribuições que vocês dão pro Debian e a contribuição aqui nesse debate a Debian Conf continua até sábado é conforme a Bárbara comentou tem o software Freedom Day que vai acontecer dia 19 de setembro e a gente tá fazendo a provocação pra chamar o pessoal que tem canal no YouTube ou que que gosta de produzir conteúdo pra divulgar vídeos nesse dia a gente não tá falando nada centralizado cada um faz por sua cons por sua conta e a gente só tá relacionando esses canais que vão divulgar conteúdo lá no na wiki do Software Freedom Day então fica aí o convite pra todo mundo se você pode ser um se você quiser dar um dia todo de palestra e quiser mandar o canal do YouTube pra gente a gente divulga se você quiser falar uma horinha só sobre alguma coisa sobre o software livre também se quiser organizar um evento a gente divulga enfim a ideia é provocar o pessoal aí que faz conteúdo a a publicar alguma coisa nesse dia que é celebrado o Software Freedom Day que foi bárbaro pode falar é pro Coringão fazer uma transmissão sobre joguinho lá ah sim isso é verdade jogando no Debian traduzindo joguinhos no Debian pode ser legal legal eu sou gamer eu sou gamer opa legal a gente combina um dia compartilha compartilha a tela lá e publica no YouTube e no 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 perturbe né também tem uns joguinhos lá que eu já publiquei lá tem uns 3 lá e também em novembro a gente vai ter uma MiniDeb Conf brasileira online MiniDeb Conf Brasil online e mais pra frente a gente vai divulgar aí mais detalhes sobre esse evento fazer chamada de palestras de atividades e também vai ser online né e são os projetos futuros que a gente tem desafios futuros abraço pra todo mundo muito legal ter vocês aí com a gente tchau tchau povo